Pô, preciso mijar, bicho. Vai lá, pô. De novo. Então, por favor, não vai até o banheiro, não. Tô mandando água pra caralho. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, 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 não. Minja, vai ali, não, aqui. Minja ali e traga essa... Não, 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 faz isso aí. Na garrafinha? Não posso? Pode. Não, vai lá no banheiro, vai lá no banheiro. Vai mijar na garrafa. Mija na garrafa. Esse bagulho embaixo... Meu Deus, ele tá mijando mesmo, velho. Meu Deus do céu, velho. Não tô vendo o céu com a mij... Só cuidar pra não cair no chão, velho. Mano, é carpete aí, cara. Mulher da limpeza vai me matar, cara. Vai... Cara, mas você não vai terminar de mijar, velho? Porque fez espuma. Por que será? Porque faz, né, mano? Ah, isso aqui é bobeiro. Ah, também... Qual o problema? Pô, todo mundo mija, pô. Todo ser humano mija. O Gordox tá com uma carinha. Todo mundo ser humano... É, Gordão, também é isso. Eu ensinei aqui como fazer. Todo ser humano mija, cara. Mano, mas eu te conheci hoje e já vi você mijar, velho. É muita intimidade. Pô, mas todo ser humano mija, pô. Me chama pra beber, velho. Todo ser humano mija, pô.